Informe 13. Oferecimento Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. O Estado do Rio vai construir pela primeira vez 5 unidades prisionais verticais para desafogar as unidades já existentes e abrigar os presos de baixo risco que não tenham ligação com facções criminosas. As novas unidades vão contribuir para a inserção de detentos no mercado de trabalho. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, o projeto do conjunto penal vertical já está em fase de desenvolvimento. O planejamento inicial é para a construção de 5 conjuntos. Cada unidade poderá atender entre 3.456 e 5.000 internos. Pelo projeto preliminar, cada conjunto custará cerca de 82 milhões de reais e será constituído por 3 presídios com 11 andares cada um. A CEAP informou que uma unidade comum que atende entre 600 e 400 detentos custa cerca de 40 milhões de reais. Para mais informações, acesse nosso site teresopolis.tv.com.br e também nossas redes sociais. Viviane Magalhães para a Teresópolis TV. Informe 13. A cada 30 minutos aqui na Teresópolis TV. Oferecimento Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Terepão e Gráfica Visual. Terepão e Gráfica Visual.